Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, sendo assim vai fortalecer o canal. Eu tenho uma curiosidade, Clem, teve um show em Araraquara, não vou lembrar, acho que foi em 98, você quebrou um vinil no palco, no meio, era performance? Não, o vinil pulou, o Brau falou assim, ô KLYJ, joga esse vinil fora, mano, é o PACK! Joguei, eu falei caralho, menino. Acho que foi em Campinas! Não é o Fararaquara, sei lá, mano, fiquei com raiva também que pulou essa porra. Eu fui escondido, fui escondido da coroa pra ver o show. É mesmo, louco. É louco, foi na parte de cidade escondido da minha mãe pra ver o show. A Sionai é louco, tudo louco na cabeça.